Música Pô galera, vocês que estavam mudando de canal, chegou aqui agora, vocês não estão malucos não. Entrevista que eu suado é pra cacete, mas consegui estar aqui ó, o boiolão aqui do Michael do meu lado aqui ó. Vocês duvidavam que eu cozinhei, não é aquele aqui? Pô Michael, aqui tu tem dinheiro pra caramba, não tem? Fala pra mim. É, eu consegui viver graças a muito trabalho, muito suor, muita luta. Pô, então tu lutou né? Só na porrada pra caramba pra ganhar dinheiro, essas paradas aí? Pô, mas tu sabe que tu era boiola, maluco? Tu viu essa voz fininha aí ó? Fala grosso aí cara, fala grosso aí. Não, eu não consigo. Aqui Michael, fala pra mim, finge que não tem câmera, tem porra nenhuma ali. Tu gosta de criança né? Tu gosta de brincar com as criancinha, não gosta não? Fala aí. Pô, pô, eu adoro brincar com crianças, me deixa muito feliz, eu adoro crianças. Sabia, sabia, mas vem cá, brincadeira que tu mais gosta de ver com as crianças é brincar de médico, né? É isso que tu gosta de ver com as crianças, brincar de médico, né? Deixa eu falar. Galera, daqui a pouco a gente volta aí, pelo jeito que essa entrevista vai render coisa pra caramba com essa bichinha branca aqui ó. Já volta aí. Um abraço.